Música Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita E vim trazer mais uma receitinha para o canal Como sempre, sempre fácil e deliciosa E hoje a gente vai fazer uma deliciosa banana a milanesa Banana empanada, não importa o nome, não importa a explosão de sabor que é E vamos lá para os ingredientes Vamos precisar de bananas Quanto mais madura, gente, assim, pintadinha, sua banana vai ficar mais docinha Trigo, farinha de rosca e dois ovos Essas quantidades aqui vão depender de quantas bananas vocês vão empanar Tá bom? Fica a critério de vocês Os ingredientes são esses que eu falei E vamos lá empanar nossa banana Primeiro passo, vamos começar decascando nossas bananas Sem de casca, quantas bananas vocês vão querer empanar, entendeu? Como eu falei no início do vídeo, quanto mais madurinha Mas ela fica bem docinha Vou fazer assim com as bananas e daqui a pouco eu volto decascar todas e volto Pronto, gente, agora vamos bater nossos ovos Já decasquei as bananas Não tem segredo essa receita É uma delícia E vamos começar a empanar Primeiro, você pega a banana, passa na farinha de trigo Em seguida, passa no ovo Com ajudinha O que necessário vai ter que colocar mesmo, depois lava Com o auxílio do galfo também ajuda Agora vamos passar na farinha de rosca E vamos reservando Empanando assim tudinho Uma por uma Vou fazer mais uma Primeiro no trigo Depois no ovo Peguei uma colher aqui pra me auxiliar Passa bem direitinho o ovo na banana E agora vamos levar de novo para a farinha de rosca Muito fácil, gente E deliciosa Ó Vou empanar mais uma pra vocês verem Depois vou fazer todo esse processo e volto Primeiro no trigo No ovo Com o auxílio de uma colher A mão Você Cozinheira usa a mão, gente Não existe isso, não Lava as mãos bem lavadinhas Faz a sua comida e depois lava novamente Agora na farinha de rosca Quando você estiver terminando De empanar sua banana Você já coloca seu óleo para pré-aquecer Tá bom? E assim eu vou fazer com todas Bananas que eu tenho aqui Daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado Maravilhosa! Agora você coloca o seu óleo Quando estiver terminando Como eu falei Para pré-aquecer O óleo vegetal da sua preferência E agora vamos fritar essas deliciosas bananas Pronto, meus amores Vamos colocar nossa banana para fritar Com bastante cuidado Quando for mexer Verbo E assim retourário Do seu óleo Mao E assim Se você estiver Ao menos społec Sóبح O Fato Social E E dark Para Qualse Com cuidado vocês vão virando, eu sempre coloco um prato com papel toalha, guardanapo para absorver um pouco a gordura, para ficar bem crocante. Sempre você tem que estar mexendo ela, super fácil gente, uma delícia, bem rapidinho, fica bastante crocante, viu? Olha gente! Eu vou tirar essa e colocar aqui, a minha fala fica muito marrom, esse ponto aqui está ótimo. Vocês estão vendo como é super rápido, chegou uma visita, vocês tem uma bananinha, é só empanar e ela vai fazer toda a diferença, viu? Tchau! 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 para isso a fumaça, olha que delícia e você, vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Indico que vocês façam, viu? Porque é uma delícia e você que não é inscrito no canal se inscreva, deixe bastante curtida, comente esse vídeo compartilhe e que Deus abençoe você e sua família e fique com Deus, tchau e se inscreva no canal